Olá, tudo bem com vocês? Meus amores, hoje eu fui convidada pelo canal da Suco Lindas a fazer mais um desafio. O nome do desafio é Minhas Flores de Junho. A Cintia é uma fofa, se vocês puderem, gente, vão lá no canal Suco Lindas conhecer essa menina linda, cheia de alegria, uma menina super especial que nós do grupo falando sobre plantas, nós amamos a Cintia. Gente, ela é uma fofa, se vocês puderem, vão lá, faz uma visitinha lá no cantinho delas que vocês vão amar. Muito obrigada, Suco Lindas, por ter me convidado a mostrar as flores de junho. Infelizmente, eu não tenho muitas flores para mostrar para vocês. A maioria das minhas plantas estão em dormência já, as minhas 11 horas já estão aos pouquinhos adormecendo e as flores que eu vou mostrar para vocês têm poucas flores. Por sorte, hoje, essa calandiva aqui, ó, está abertinha. Aí, eu vim mostrar para vocês. O mês de junho já está indo embora e eu não poderia ficar sem cumprir esse desafio, porque eu amo os desafios, gosto de cumprir todos. Fico muito feliz quando me convidam, tá certo? Aqui, essa calanchói calandiva aqui, como vocês queiram falar, com essas flores alaranjadas, muito linda. Gente, quando eu ganhei de uma amiga, eu ganhei uma folhinha dessa aqui. Ela me deu no vasinho menor que esse, me deu enterradinha. Eu pensei que ela não fosse para a frente, mas olha que presente maravilhoso, gente. Ró, muito obrigada, Rosângela. Você que me deu essa plantinha. Espero que você assista. E olha que linda que ficou. Aqui, gente, eu tinha essa orquídea, mas, infelizmente, não deu tempo para mostrar para vocês. Secou, só ficou mesmo o talinho dela, né? A haste floral dela sequinha. Então, vamos lá, que eu vou mostrar outras flores para vocês. Aqui, meus amores, eu tenho essa 11 horas rosinha. Tá vendo? Graças a Deus que ela está abertinha para poder mostrar para vocês. aqui, ó, fica aqui bonitinha. Olha onde ela está escondidinha. Aqui, abrindo outro botãozinho. Aqui, eu tenho outra florzinha da 11 horas, da Peldroega, para mostrar a vocês. Parece que elas abriram hoje só para vocês verem, meninas e meninos. Mais uma aqui se abrindo, só que o tempo aqui em Salvador está mudando. Vai vir muita chuva. Então, foi bom eu vir logo cedo gravar para vocês, porque na estante elas vão ser fechadas novamente. Tá vendo, gente? Olha para aqui. Tudo sem flores. Ah! Achei uma aqui fofinha aqui. Espera aí. Deixa eu pegar direitinho aqui para mostrar para vocês. Olha aqui, gente. Olha. Mais uma fofucha aqui. Vou mostrar para mostrar para vocês aqui. Tá vendo? Então, gente, infelizmente, essas são as minhas flores que eu tenho aqui, minhas 11 horas. Todas já adormecidas. Estão vendo? A outra fofurinha aqui. As flores que eu tenho do mês de junho são essas. E mais uma fofucha aqui para mostrar para vocês. E é isso, gente. Muito obrigada ao canal Suco Lindas. Aqui, meus amores, vocês ainda encontram, viu, gente? Algumas, olha, abertinhas aqui. Aqui em cima. Porque lá embaixo, com a umidade, elas não abrem. Não estão abrindo mais como antes. Fechadas. Olha aqui. Olha, gente. Que interessante. Essa flor amarelinha aqui, clarinha, é do mesmo vaso. Vocês vejam, olha. A diferença. Estão vendo? Aqui, gente. Mais um pouquinho de flores para vocês. Essa daqui está abrindo um botãozinho, mas ainda não abriu. Provavelmente mais tarde ou amanhã. E é isso aqui, gente. Essas são as flores. Algumas que eu tenho para mostrar para vocês aqui no mês de junho. Tá bom? Algumas azulzinhas abertas para vocês. Olha para isso. Olha, gente. Para vocês. Tá vendo? Eu vim aqui em cima, nem imaginava que tivesse alguma aberta. E olha, que maravilha. Presente especial para vocês, gente. Tá vendo? Olha aqui, as azulzinhas. Então, meus amores, é isso. Vou convidar aqui algumas meninas lindas do nosso grupo falando sobre plantas. Eu quero convidar o canal M Fialho, Chica Pavão e o Recanto Sertanês de Companhia. Tá bom? Se vocês puderem, meninas, mostrem aí as flores de junho que vocês têm em casa. Um beijo no coração de todos.